Segundo os jornais, tá passando o eclipse parcial do sol. Depois que ele sair atrás das nuvens, vamos ver se é verdade. Acompanha aí pessoal, porque tá muito sol. Tá forte. O que vocês acham? Tô conseguindo ver nada. Olha lá. Não é que é verdade mesmo? Eclipse parcial do sol, atrás das nuvens. Bom dia, muito legal. Compreendeu? Dá pra ver aí? Tá forte o sol hoje. Aí ó. Piscina. Troqueiro. Chaca. E sol. O eclipse parcial. Dá pra ver? Tô vendo nada não. A nuvem voltou, tá voltando. Tá preenchendo todo espaço. Quem viu, viu. Quem não viu... Acabou. Acabou. Tá muito nublado aqui, ó. Tem uns aerobus ali, ó. Olha como é que... O céu tá bonito aí, ó. Tá cheio de nuvem. E o sol... Sumiu. O eclipse parcial do sol na nuvem, então. Não, não. Não, não. Não, não. Tá cheio de nuvem.